Salve galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, o Alisson, de volta dessa vez inacreditavelmente sem o meu patins no pé, eu esqueci o meu patins em casa, olha que coisa mais maluca mas eu vim falar de patins sim, e é claro, nosso mestre Zamba está aí com o XT, modelo lançamento da HD Inline e a gente vai falar isso, sobre patins, principalmente sobre perguntas, dá só uma olhada aqui olha quantas perguntas tem aqui, galera, várias pessoas têm assistido nossos Reels visto nossos stories aí, que a gente está compartilhando um Reels por dia, o Zamba apresentando aí as dúvidas e as dicas que a galera está pedindo provavelmente várias dessas dúvidas é uma dúvida que você está tendo aí também se você foi um dos que mandou uma pergunta aqui, provavelmente a gente vai estar falando sobre mas também vale lembrar que muitos aqui perguntam as mesmas coisas de forma diferente então em muitos dos casos, se você sentir que de alguma forma a sua pergunta foi pulada não deixe de comentar aqui com a gente desse feedback, mas pode ser que ela vai estar sendo respondida junto com uma outra pergunta, uma resposta um pouco mais completa depende muito da maneira que a pessoa pergunta e tem muitas maneiras diferentes de se perguntar uma mesma coisa e é o que a gente vai tentar estar apresentando aqui estou sem patins, vou ficar com a fala, na hora de demonstrar eu vou pegar o celular e nosso mestre Zamba vai apresentar o movimento lá com perfeição belezura? E ai dele se não, você vai ficar comigo aqui corrigindo então é isso, sem mais delongas, antes dá seu like aí, compartilha esse vídeo comenta, dê um feedback do que? a gente precisa saber se isso que a gente faz, essa energia que a gente coloca aqui para o crescimento do patins, para você que está aí assistindo é válida? Está valendo a pena? É o suficiente? Está bom? Como podemos melhorar? Fala aí, beleza? e dá lá o seu like, se você acha que não merece sair do like, fica ligado você vai ver bastante respostas boas e eu tenho certeza que você vai ver que esse nosso trampo feito de coração merece seu coraçãozinho aí também, belezura? Então vamos lá, pegando aqui das perguntas direto a primeira pergunta que tem aqui, do Charles vou ficar só no Charles, porque o sobrenome dele é muito chique e difícil beleza? Qual a diferença de qualidade entre o Filler NRK All Black, que é o que o pai usa e o Evolution Pro da HD 9, que é o que o Zamba usou por muito tempo galera, um, se bem que o Evolution tem o original tanto com 3 como com 4 rodas e aí tem patins que basicamente não tem como você comparar muito por ter propostas diferentes mas vamos lá, vamos considerar o Evolution Pro com 4 rodas e o Filler NRK All Black, que também tem 4 rodas o Filler NRK, ele é um pouco mais largo ele tem uma shell um pouco mais larga então para quem gosta de patins fit, justinho ao pé fininho, tem o pé mais comprido do que largo em alguns casos o Evolution Pro pode casar melhor nós que somos estriteiros natos, gostamos de modelos robustos o Filler NRK, como ele é mais largo, acaba casando melhor pois ele tem uma liner também que é muito acolchoada da mesma maneira que existe a Acro Liner do Evolution Pro e que é muito robusta, super confortável modela conforme a forma do pé super bem estamos tratando de um modelo top de linha da Fila e um modelo top de linha da HDLine é até difícil comparar, vai mais de acordo com o perfil inclusive além de perfil do modelo do pé, o perfil estético um detalhe que eu posso dar um adendo é que o Filler é considerado um dos patins mais confortáveis que tem porque ele tem uma liner muito diferenciada das demais não que o Evolution Pro deixe a desejar em algo como um top de linha muito pelo contrário, muitos inclusive conforme a forma do pé preferem ele inclusive mas a roda do Filler é uma cereja do bolo que poucas rodas no mundo, poucos patins no mundo vem com rodas originais com tanta qualidade então basicamente essas são as diferenças ambos são um investimento certeiro, super valem a pena e aí a partir daí começa a entrar um quesito pessoal estética e tudo mais belezura? e bora para a próxima então tem posição ideal para ajustar a base do patins? tem sim mostra ali a zambalinha todo patins na ponta a ponta de todos os patins tem essa linha que ela demarca, mostra aqui no sol que ela demarca justamente aonde tem que estar a linha da roda esse centro beleza? todos os patins tem então é muito importante manter esse alinhamento aí em alguns casos dependendo da postura do seu pé se a pessoa tem um pé um pouquinho mais torto a postura algo nesse sentido do que o outro você pode ir à parte de trás da base dar uma ajustada para que você consiga patinar com a roda o mais em pé possível ou seja, esse ajuste de base pode te ajudar a patinar em uma postura ainda melhor mas isso é muito particular é difícil indicar geralmente a gente vai indicar algum movimento se a gente analisar pessoalmente algum caso de postura do patinador e tal mas na maioria das vezes o ideal é estar reto e nós mesmo nos adaptarmos a andar na postura correta do patins mesmo quando a gente tem uma postura errada ao natural de repente a gente caminha em pé com o pé mais aberto ou perna fechada joelho mais aberto mais fechado enfim o patins como ele tem que estar reto para responder bem ao seu movimento da maneira correta isso até nos ajuda a melhorar a nossa postura então deixar a base alinhada é super importante e basta você se basear por essa linha aí beleza? e vamos para a próxima meu pé esquerdo acaba sempre perdendo o equilíbrio e dobrando para a esquerda o que devo fazer? o pé esquerdo dobrando para a esquerda isso aí é questão de postura vou dar o exemplo ali com o pé do zamba vira para cá zamba vamos dar o seu exemplo dobra o teu pé esquerdo para fora aí para a esquerda para fora no outro sentido assim e isso ó acredito que seja isso que esteja acontecendo isso se deve por dois motivos em muitos casos o aperto aqui da presilha precisa ser um pouco mais firme ok? e em outros casos justamente volta aqui para o zamba justamente a correção de postura da pergunta anterior que a gente falou é claro que se você tiver com um patins soft boot uma bota de pano de tecido e já não tem a postura correta é mais difícil você corrigir porque uma bota de tecido sem uma estrutura rígida ela vai ceder e modelar conforme a forma da sua patinada e se você tem a postura mais torta ele não vai corrigir essa postura já um patins hard boot corrige mas ele corrige com o aperto da presilha e em muitos dos casos o que eu comentei aí da presilha da dúvida do comentário aqui desculpa anterior é justamente que você vai ter que fazer uma força para corrigir para manter a roda em pé e de repente você acha que o seu conforto é dobrar o pé para se sentir mais seguro mas na verdade você tem que sair desse conforto colocar a roda reta e mesmo que você tenha com a roda em pé a impressão do pé torto é a impressão sua a roda agora o teu pé é a roda ela é quem tem que estar em pé beleza? então presta atenção nessa postura aí e qualquer coisa você em específico pode mandar um vídeo inbox para a gente lá no Instagram que a gente ajuda você a avaliar a postura aí o que pode ser beleza? mas geralmente pode ser aperto de presilha se você tiver com um soft boot a dica com certeza é ir para um hard boot ou você tem que forçar a correção dessa postura aí na marra beleza? vamos para a próxima como descer guia de garagem de patins sem pular tem como? descer uma guia o que seria a guia? um meio fio sem pular? então vem comigo Zamba vamos mostrar como é que desce sem pular apenas passando geralmente você vai fazer o que? você vai colocar um pé depois o outro igual você coloca na caminhada pode subir novamente Zamba sobe e desce novamente a diferença é que na hora de descer você tem que colocar todo o peso no pé de baixo e para subir todo o peso no pé de cima você não pode correr risco de descer com um depois o outro com um pé depois o outro e deixando o peso no pé de trás no pé que você não está dando a passada então da mesma maneira que no reto nós colocamos o peso no pé direito o peso no pé esquerdo e vamos alternando o peso do corpo em cima de cada pé que nós damos o passo para subir e descer um degrau é exatamente a mesma coisa ao contrário de ser um pulo você vai descer colocando todo o peso para o pé que vai embaixo e na hora de subir todo o peso para o pé que vai em cima inclusive nós temos na nossa playlist dicas minhas aqui também do Zamba deve ter do próprio Toco várias dicas de como passar em trechos irregulares e subir e descer meio fio beleza? vamos para a próxima aqui é o André Luiz boa noite amigo gostaria de saber como patinar em um certo momento virar e patinar de costas primeiro eu vou pedir para o Zamba demonstrar como é a transição e aí nós falaremos melhor sobre vamos lá o Zamba está patinando e fez a transição de costas voltou agora faz uma transição dando pulo o que acontece duas coisas vocês repararam que ele fez o movimento tanto pulando quanto o movimento com o pé depois o outro sem deixar de olhar para onde está indo certo? então é muito importante que você antes de treinar a transição em si domine andar de costas pare vire e anda de costas e domine ande de costas de forma firme após isso você treina a transição porque a transição você vai fazer com velocidade em movimento então é muito importante que você faça essa transição sem você deixar de olhar para onde está indo assim como o Zamba fez seja com o pé depois o outro ou seja com o pulo então a dica principal é que você domine andar de costas antes de treinar a transição em si mais detalhes de como executar a transição o pé o passo a passo com certeza vou indicar novamente para você ir lá na minha playlist porque tem um vídeo com os mínimos detalhes de como fazer essa transição tanto a ida quanto a volta porque tem muita gente que vira de costas e depois espera o patinho disparar para voltar porque ainda não tem a prática todas essas dicas estão na minha playlist e vamos para a próxima continua mostrando freios avançados vamos lá Zamba vamos mostrar um freio avançado qual freio avançado você mais gosta de executar cara inacreditavelmente nesse exato momento eu estou fazendo bastante power slide eu nunca tive o power slide tão no pé como eu tenho agora e como ele funciona tá ligado olha só como eu vou parar de frente em você Wallinho olha olha eu paro olha como se eu estivesse de frente eu domino ele porém um freio realmente avançado que a pessoa tipo assim para sim ou sim é o Magic vale dizer que eu não estou com a roda ideal mas o Magic ele é tão seguro é quando tu pega essa confiança que você pode estar a milhão com a roda que for que ele desliza olha ele para olha uma roda 85A ó botou a milhão aí é emergência cara e isso é uma roda 85A é uma roda linha de entrada da HDLine entendeu então vamos continuar dando várias dicas de freios avançados mas são esses slides são freios avançados pense no Power Slide ele é muito fácil tem dicas na playlist do Ali nos Reels já do nosso Instagram o Power Slide surpreendentemente ele funciona tem as dicas de ouro lá para você aprender a fazer ele retinho e olhando para frente aí ó perfeito e vale lembrar que se você ainda não está nesse nível você deve correr lá na playlist e verificar os outros freios iniciantes como o freio em T o freio em Cunha o mais importante é você não se colocar em situação onde vai exigir um nível de reflexo e controle que você ainda não tem então vamos andar seguro por aí bora lá ver mais uma aqui uma cortou no meio ó aprimorar a patinação é difícil manter o equilíbrio fazendo a tesoura de costas como aprimorar a patinação é difícil manter o equilíbrio fazendo a tesoura de costas a tesoura de costas é o crossover de fake é isso e também só o de deixar patinar de tesoura olha não é difícil você manter isso vem de forma automática se você dominar andar de costas e se você dominar fazer o crossover de frente cruzar os pés para você tem que ser algo extremamente fácil e dominado você não pode colocar o pé com medo você tem que confiar que cada passada que você dá vai o peso então você tem que cruzar o pé com o máximo de confiança e se você domina fazer isso que eu estou fazendo parado junto com o andar de costas vai ser natural você olhar para a direção que você tem que ir como uma curva nesse sentido e está executando esse movimento aqui quer ver como? vamos lá faz exatamente o movimento olha só está de costas até parado olha você está de tesoura de costas uma coisa que você tem que fazer também é distribuir o peso e abaixar bem e procurar andar de costas tesoura mas é como olhando para lá então estou aqui então vou fazer assim olha como eu já começo a andar e eu vou trocando o peso certinho agora segue o mesmo movimento sem tirar o pé do chão olha lá está aí sem tirar o pé do chão a questão é que para fazer esse movimento se ele não fizer o cross nem mesmo de frente ou no mínimo dominar andar de costas reto que seja olhando para onde você está indo vai ser muito difícil executar e ter bastante equilíbrio nesse movimento então é claro é um movimento que você tem que fazer muito ele até fazer perfeito por enquanto eu não faço perfeito mas o que vai te ajudar é fazer os movimentos antes dele com perfeição aí você vai conseguir chegar nele com mais leveza belezura quem falou aqui foi arte e vida vamos para a próxima página ah estava ali o Zamba falou para eu ir para o lado ali agora eu entendi como identificar na hora de trocar as rodas os patins tem sempre um desgaste proporcional a postura que você patina as rodas a postura que você patina no caso ela tende a desgastar sempre o lado de dentro mais do que o lado de fora porque nós patinamos sempre com o pé inclinado mas o que acontece o desgaste que eu tenho é diferente do desgaste que o Zamba tem porque o freio de uma maneira ele freia de outra eu tenho um peso ele tem outro o piso que ele anda é diferente do piso que eu ando e a qualidade da minha roda o uretano pode ser diferente da dele então geralmente os rodízios também vão ter que ser de uma forma particular a melhor maneira de você aumentar a vida útil da roda é você fazendo o rodízio dela e dessa forma sempre proporcional ao seu nível de desgaste se você tiver uma postura que gasta muito mais as rodas da ponta e as de trás ficam sempre inteirinhas é as de trás inteirinhas que você tem que propor para as pontas e as da ponta você vai colocar invertidas atrás dessa forma você vai aumentar essa vida útil dela e automaticamente ele vai se manter respondendo bem os seus movimentos o que você não pode o limite de momento para fazer o rodízio de roda é a partir do momento em que ele não responde mais exatamente o que você quer quando ele se inclina ou ele vira para algum lado por conta do formato que está a roda isso não pode acontecer o certo é vários rodízios cada dois três rolês mas marcou só um pouquinho a mais do lado já troca dessa forma você vai ir até o aro com a roda sendo gasta de forma proporcional e vai ter uma boa vida útil prolongada beleza vamos para a próxima já tem o patins da Nick na Go Roller estou louco por um eu sou louco por um também mas nós não temos o patins é lindo infelizmente a Go Roller não tem esse modelo nós temos vários outros top de linha como o próprio Fila que eu indico que é do mesmo nível o dela tem um Q de beleza sem igual a cara da Nick mas infelizmente nós não trabalhamos com esse modelo mas se o propósito é um top de linha temos para suprir ou se o propósito é algum azul delicado bonito algum custom exclusivo também temos é só chamar vamos para o próximo qual o valor de um patins urbano o Robson perguntou varia a partir de R$ 7,99 os modelos linha de entrada estão a partir de R$ 7,99 parcelamos em até 12 vezes sem juros ou a vista tem desconto dependendo da marca algumas marcas não dão desconto a vista mas é R$ 7,99 a partir daí menos do que isso tem que desconfiar ou é alguma super promoção ou o patins não vai entregar o mínimo que ele deve entregar que é firmeza conforto resistência durabilidade e tudo isso pode ser muito mais desempenho e tudo mais pode ser muito maior quando você investe obviamente mais quando você pega um modelo top de linha que vai aí de R$ 1.500 a R$ 3.000 então depende muito da customização que você vai fazer tem muitos que investem no modelo urbano de entrada e dão um up colocando rodas e rolamentos de melhor qualidade enfim aí as possibilidades são infinitas principalmente aqui na Gol Roller mas a partir de R$ 7,99 é a média dos modelos urbanos mais indicados beleza vamos para a próxima sou iniciante não consigo deslizar a perna da frente para embalar estou empurrando a perna de trás geralmente isso acontece quando você fica ficcionado com o peso mais em uma perna do que na outra você vai dar a tua passada aqui todo o peso do meu corpo já tinha que estar concentrado nessa perna e esse pé ser indiferente ele poderia já estar até no ar em muitos dos casos a pessoa coloca o pé ainda dividido o peso entre as duas isso vai dar uma dificuldade para você tirar esse pé do chão o pé de trás e quando você tirar ele do chão como você não estava à frente o suficiente com esse pé você vai sentir um desequilíbrio um susto uma vontade de cair para trás então a dica principal nesse caso é cada passada que você vai dar a linha da sua cabeça ela tem que estar antes dessa linha do teu pé beleza e todo o peso do corpo totalmente concentrado nessa perna da frente dessa forma a perna de trás ela não vai ficar arrastando e sobrando vai automaticamente ser direcionada para onde você for colocar novamente o peso beleza não estou com patinhos para demonstrar mas tenho certeza que te ajudou vamos para a próxima qual a melhor base de três rodas de 110 milímetros olha aí é bem particular ali na loja nós temos a base da Val da Canarian com uma precisão uma resistência e um acabamento sem igual uma base de altíssimo nível e qualidade mas nós também temos a base híbrida do Munte que custa metade do valor mas nela há uma versatilidade sem igual onde você consegue colocar quatro ou três rodas então o que é a base melhor nesse caso para você a mais versátil a melhor custo-benefício ou a de melhor acabamento qualidade e marca entende é uma pergunta bem delicada é uma questão pessoal envolve gosto estético em muitos dos casos entende mas eu acho que o mais importante é você pegar um equipamento que você sinta que ele é seguro é firme resistente e que esteja de acordo com o seu propósito beleza vamos para a próxima um patins mais robusto entre parênteses pesado o Jefferson perguntou atrapalha na patinação de quem está iniciando não de forma alguma pode dar a impressão que sim inicial porque a pessoa ainda não tem força para lidar com o equipamento mas um patins firme e mais robusto dá muito mais segurança dá mais estabilidade para quem está iniciando então nesse caso é muito bom e por mais que as vezes o patins tenha um peso um pouco maior quando você pega ele em mãos é totalmente diferente esse peso na hora que na parte física da coisa quando você vai patinar quando você está patinando o peso dele quase indifere proporcional a diferença que vai fazer a roda e rolamento isso sim vai interferir mais no desempenho de quem está iniciando a postura da patinada do que o peso do patins em si que já vai estar em contato com o chão e tal e inicialmente não tem a necessidade de saltos quem está começando a pessoa tira o pé do chão apenas para direcionar a patinada então não é algo muito relevante não na verdade quanto mais robusto seguro firme for o equipamento mais chance de uma evolução mais rápida e mais segura para quem estiver aprendendo belezura vamos lá faz um vídeo ensinando fazer os tipos de frenagem já falamos aqui do freio do power slide power slide você mostrou um medic agora eu quero que você apresente freios iniciantes o freio em T e o freio em cunha vamos lá essa é para a Sara é olha só Sara pensa que você é iniciante então você vai estar em uma velocidade moderada o freio em cunha é você abrir as pernas e fechar e empurrar com o peso da tua virilha para fora o patinho você tem que fazer essa força assim explica melhor o alinho no caso vem aqui e executa um movimento bem detalhado ele abre as pernas e vira o bico contra a roda uma a outra certo quando ele vira a roda uma contra a outra a tendência física é o patins ir contra um ao outro e bater vem demonstrar novamente só que ao invés de deixar o patins bater quando ele inclina uma para a outra ele faz força para que os patins se afastem então nessa força de se afastar o patins mesmo que esteja virado um para o rumo do outro é onde a gente causa o atrito que faz com que a gente reduza e quando você coloca um pé à frente do outro você consegue fazer a redução do freio em cunha com curva dá o exemplo aí Zamba faz o movimento de cunha e coloca um pé à frente do outro para fazer um movimento de curva olha lá está vendo inclusive o freio em cunha é um dos freios que eu acho um dos mais eficientes justamente por isso no patins existe o slide ele pode ser o que mais se assemelha a um freio de mão porém nada como reduzir e desviar no patins esse é o reflexo primário é o reduz e desvia e com o freio em cunha você pega isso de uma maneira muito absurda você vai conseguir não importa se é para a direita para a esquerda se vai ter algum obstáculo antes é uma posição que você se coloca que ela é segura porque você tem para se posicionar no cunha em cunha você tem que estar flexionado você está criando uma tração contra o sentido que você está indo e ainda você tem poder de curva então eu particularmente acho um dos freios mais seguros se eu estou andando no trânsito em algum lugar e eu tiver exigido reflexo com certeza esse vai ser o freio que eu vou usar através da agilidade então é isso nós temos diversos freios para o vídeo até não ficar muito longo é difícil a gente tentar mostrar nos mínimos detalhes a dica de cada movimento mas eu tenho dicas na minha playlist também com vários tipos de freio corre lá Sara que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa lá e não deixe de dar o feedback aí se te ajudamos ou não primeiro link na descrição primeiro link na descrição do vídeo é a minha playlist com mais de 40 vídeos aprendendo a patinar com o Alisson Alves passando em grama em lajota em meio fio subindo descendo 180 360 virar de fake andar de costa olhar para onde está indo o que mais? fala aí tem 40 eu falei umas 10 fala meus queridos como mágica viemos parar aqui dentro vocês não sabem o Zamba está rindo aí atrás infelizmente acabou a bateria bem no final de uma das perguntas aqui então deu tudo certo eu estava falando da minha playlist para todo mundo que quer saber mais detalhes de algumas dicas correr na minha playlist que é o primeiro link aqui na descrição beleza que lá tem bastante dicas com questões mais específicas de postura e tal que se a gente for detalhar aqui é muita coisa beleza vamos seguindo aqui de dentro da loja então a todo vapor eu vou ler aqui o Edu perguntou qual o melhor para manobras patinhos de 3 ou 4 rodas e agora quais manobras o Toco aqui da loja já gravou um vídeo mandando 540 numa jump lá na beira maior de São José com rodas 125 de um patinho de linha de entrada numa base híbrida e eu estou sempre na pista com o meu NRK com 4 rodas então no caso dá para fazer de tudo com ambos o mais importante é você ter a ciência de que um proporciona mais desempenho que é justamente o patinho de 3 rodas com rodas maiores você vai ter mais o centro de gravidade distribuído num espaço maior então isso te dá mais estabilidade para alta velocidade linhas retas e longas distâncias 3 rodas desempenho com 4 rodas você tem menos desempenho mas você tem mais agilidade maior mobilidade poder de curva fechada meu perfil de rolê por exemplo eu estou sempre com 4 rodas porque eu gosto de pular alguns bancos pular alguns canteiros tentar dar 3,6 540 giros andar na pista o Pablo aqui da loja também usa um fila mas ele usa com 3 de 125 mas ele sai para fazer rolê de 100 km então vai muito mais de acordo com o seu propósito de rolê 3 ou 4 rodas mas é fato que para manobras que exigem maior mobilidade e agilidade curva fechada do patins 4 rodas você tem esse maior poder de curva que pode te facilitar beleza? mas vale tentar tudo com as duas maneiras sempre vamos lá para a próxima galera dá só uma olhada aqui quero mostrar para vocês o quanto tem de pergunta eu estava falando com o Zamba que inclusive tem grande chance de a gente fazer o segundo vídeo porque o vídeo aqui está bem longo a gente já falou bastante e tem muitas ainda para falar e não queremos que você que ainda talvez não foi respondido fique sem resposta provavelmente você vai ver esse e mais algum vídeo aqui mas vamos seguir melhor freio para iniciante meu medo é andar meu medo em andar não é cair é não conseguir parar aí eu vou te dar uma dica mais importante do que o freio é você saber que você deve controlar a tua velocidade melhor exemplo para quem está iniciando vamos dar o exemplo de aulas que a gente dá em quadra de esporte eu peço para o meu aluno ir de um gol ao outro atravessar a quadra de um ponto ao outro de área até a outra área a maioria das pessoas que estão iniciando saem dando passadas sem olhar para frente de forma desenfreada e quando chegar na frente do gol ou do obstáculo do ponto que quer parar ela está em alta velocidade e não sabe o que fazer ou seja a pessoa poderia ter dado ao invés de várias passadas até chegar onde ela quer e aí executar um freio ela poderia ter dado quatro, cinco passos passadas patinadas e deixar o patinho fluindo sozinho deixar o patinho ir por ponta dessa forma ela ia chegar lá no objetivo final com muito menos velocidade e poder de controle para decidir se ela vai parar ou se ela vai fazer alguma curva então muito mais importante para quem está iniciando do que você querer buscar e executar algum freio rápido com perfeição é você controlar a sua velocidade lembrar que se você está com roda no pé você não precisa estar patinando dando as passadas toda hora se o patinho tem um bom desempenho e você consegue fazer render bem cada passada quanto menos passadas e patinadas você der para o patinho fluir bem melhor você vai estar patinando mais desempenho você vai ter com menos esforço então mais importante do que treinar algum freio em específico é pegar essa visão do controle da velocidade deixa o patinho ir sozinho e você vai observando melhor para onde você tem que ir controlando melhor mas vale a dica aqui que o freio em cunha e o freio em T são os dois primeiros freios para quem está iniciando começar a praticar e mais detalhes dele nós temos na minha playlist que eu já falei vou falar mais algumas vezes está no link aqui abaixo da descrição beleza vamos para o próximo comentário qual proteção devo comprar para patinar olha basicamente a que cabe no teu bolso se você tem condição de investir no equipamento top de linha vou dar o exemplo você vem aqui e pega uma proteção uma pró da Traxart ou você pega uma pró da Nigli que já vem a joelheira e a cotoveleira pró itens que vem a bulso uma munhequeira como as que nós temos da GoHoller que além de ralado protege com tala na parte superior da mão no dorso da mão ela vai fazer com que você evite a torção além de ralado então assim quanto melhor o equipamento que você usar mais protegido você vai estar mais seguro você vai se sentir para executar os movimentos para se desafiar tentar uma manobra nova mas isso também vai de acordo com a condição e o momento de cada um então com certeza vamos sempre indicar os equipamentos mais de ponta possíveis porque eles entregam a segurança desejada mas aí cada um dentro do seu momento o mais importante é você ter a luva e o capacete em que sentido se você tiver que escolher algumas das proteções não tem a condição de ter os melhores equipamentos e não gosta de usar tudo o que seria o essencial um resumo assim a mão é aquilo que vai no chão antes de qualquer outra proteção é o que te safa de qualquer nível de tombo para frente que é o correto ou para trás que não é o correto a mão sempre chega primeiro daí a importância de uma munhequeira de alta qualidade que com a tala aqui no dorso vai evitar a torção no punho além do ralado e o outro item é o capacete que é aquele que você pode nunca usar mas se um dia tiver necessidade ele tem que estar ali não dá para dar brecha para a cabeça como nós damos para joelho cotovelo e tudo mais então se você tem itens de proteção para ter que escolher eu diria que uma munhequeira e um capacete são itens dos mais principais e primordiais você patinando com a instrução correta da patinação para cair para frente da maneira correta provavelmente tem grande chance de nunca ter necessidade caindo da maneira certa de usar um capacete mas se ocorrer um acidente ele vai estar ali e a munhequeira te safando o tempo inteiro porque bobeou é mão no chão por isso ela é muito importante também se couber no orçamento o kit completo não perca tempo esteja bem protegido que a evolução vem mais rápido e mais segura galera é isso vou finalizando esse vídeo por aqui porque ele está bem longo tem muita informação tem bastante perguntas ali repetidas por exemplo falamos algumas vezes de freio e várias pessoas perguntam de forma diferente a respeito do freio e é difícil a gente passar em um vídeo só a maneira mais correta ou a postura ideal para você executar algum freio em específico sendo que nós temos uma demanda tão grande de dúvidas e tudo mais para responder então por isso que eu deixo claro que mais detalhes dos movimentos você que perguntou a respeito de alguma dica em específico de movimento corre no link que está aí embaixo na descrição no primeiro link que é justamente a playlist de dicas para que você possa aprender e ter mais detalhes são vídeos de 10 15, 20 minutos sobre um tema em específico então ali sim a gente detalha bem as posturas os movimentos e tudo mais de cada dica que a gente pode estar te dando beleza mas essa parte das perguntas hoje nós vamos ficando por aqui temos aqui já printados como estão as outras dicas as dicas dos próximos vídeos que a gente vai fazer tirando todas as dúvidas então se de repente o seu tema nem foi comentado aqui pode ter certeza que no próximo vídeo ele vai estar sendo comentado prometo que não vou esquecer os meus patins e vou estar com ele no pé aqui vou trazer para a loja deixar em casa hoje mas vou estar com ele para estar exemplificando junto com você eu e o Zamba trocando essa ideia nossa intenção é sempre passar adiante e é isso espero que você tenha curtido como a gente gosta de fazer esse tampo aqui como o Zamba também sempre fala Belezura conte com a Golrolha para você evoluir comente dê o like compartilha e a gente se vê no próximo vídeo tirando todas as suas dúvidas tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí